meu cadeiro da minha interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho uuuuh fabulosa viga Vamo morrer, vamo morrer só mais essa Bora de saideira, bora de saideira, cadê o crítico? Cadê o otaku safado? Que eu já falei com ele no... Usem pronome neus, pois é, Kari Caralho, maluco Ô, Fábio, cê é meu? Não, a saideira é pra ele, Magão, pra mim não Como é a história aí? É, cola alguém aí pra jogar com ele Ah, ele tá aqui na live hoje, Alex O Luscão, cadê ele? Tá aí? Ni, ni Ah, tá Cê é, Fábio? Quê? Oi? Cê é? Que conversa complicada, meu E aí, filha da puta? Pai, mandaram perguntar isso aqui pra você Só isso, só tudo É só no poste, rapaz, me respeita Não sei, eu sei o que diz aí, mano A gente é o pior tipo de ser humano, rapaz Nós somos TI Agora sou eu e você, meu gostoso Isso É o gato que nasce de bigode Aprenda isso, meu querido Duskane Obrigado pelo terceiro meio de subir Uma chuva lá, pro menino Duskane Por favor Tamo junto, meu corno Mudeu o som, agora é gameplay Eu não tive vontade não Vou lá, vão Opa Luke Ô, Luke Nada do bagulho da mesa? O som tá bom pra vocês aí, não? Caralho Menino do céu Caralho, a bicha é boa do que tirou Menino Feia da peste Caralho, desertivo, caralho Cê gostou, Anderson? Ó Caralho, meu código não travou, viado Isso é inédito Agora sou eu e você, meu gostoso Perto da meia-noite, Marlon Perto da meia-noite Meu querido Vinigames Obrigado pelo seu segundo mês De subonância Querido, meu querido, maravilhoso Vinigames Obrigado, viado Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Boa noite, Matheus Um abraço O Joabe, ele Eu tive um sub de um Joabe hoje Será que é ele? Uma chuva larápia E um abraço Pro meu querido Joabe Sobrenatural Ele deve ser feio pra caralho Obrigado pelo seu décimo De subo, Matheus Tamo junto Obrigado, Matheus E obrigado, Vinigames Tamo junto, Gui Infelizmente a arte imita a vida Irmão, eu dei uma lapada na boca do cara Zanfas Zanfas É Muito bem Tem Zanfa É É, vou correr aqui porque eu tô sem arma E o cara tá atirando em mim Bacelo, Bacelo, ajuda aqui Bacelo Bacelo, Bacelo Eu tô com a pistola, cadê você? Eu também, Bacelo Por isso que eu tô pedindo ajuda Porra, Zanfé, a gente se fudando Ué, eu fiz o meu melhor ali Dei tiro, viu? Rapaz, ainda nem tempo deu tiro Foram duas munhecaras nos caras O Marcelo e o Fábio fugiram da gente Nossa, eu e você? Eu tô com 4.600 aqui, Fábio Eita, a boca tá perto Meu querido Chacon Obrigado pelo seu subo, seja bem-vindo Cadê o Rárcio? Rárcio Rárcio Chacon, obrigado pelo seu maravilhoso Subo e seja bem-vindo Obrigado, meu gay Seja bem-vindo Mais um laranja pro nosso procedimento Maravilhoso, obrigado Eu fiz o... Pega aí Ligar com o direito Vai de uma vez só tudo, tá ligado? Juvenal Teu cu no meu pau Vocês mataram, todo mundo tava aí? Matamos, pô De medo Ué, tem 9 mil reais aí Uma loja do lado, Fábio Não é por nada não Cara, eu vou gastar ele com o tu, é sério? Pois é, infelizmente Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Meu querido Berserk Obrigado pelo seu maravilhoso subo, Ronaldo Seja muito bem-vindo Mais um laranja pro nosso laranjal maravilhoso Coisas bonitas acontecendo Gameplay rolando Um suco de laranja caindo Puta que pariu Oxe Ei, amigo Eita, porra Fudeu, fudeu, fudeu Caralho, eu não vi o nome do Jorge na hora, não Nem se viu Maluco O cara tá lá em cima Em cima da telha Em cima da telha Ele tá roxando em cima de mim o atário Cadê? Ah não, velho Porra, velho Caralho, na hora Fica Aqui também A porra da bala acabou na hora Valeu, Zaf Me ajuda aqui Pô, mas quem me matou foi o Price, hein Pela menos ele Vem pra cá, misera Como é que eu vou pra cá? Tem um cara aqui Opa, boa Alguém matou ele Não sei quem foi, não Caralho, maluca É na moral Vem, Zafa Vem da peste, velho O Zafa, ele tá ali pra tosse O Zafa tava a 30 metros em mim Não tinha ninguém Ele não viu, velho Você sabia que eu já ganhei uma solo? Desse jeito Meu irmão, você tem o vídeo Eu te mandei o vídeo Deu, ganhando Mas eu ainda duvido que é você Boa noite, Cuco Pode ser o seu sobrinho Na sua conta Obrigado Boa noite, Cuco Rapariga, o Zafa Você vai fazer sacanagem agora, velho Zafa, na moral, velho Cara Vai tomar no cu Zafa, me compra Zafa, Zafa, loja, Zafa Loja, Zafa Loja, Zau Ele vai brigar Ele vai brigar Filho da puta, ele vai brigar Meu amigo, Zafa, joga demais, velho Como assim 55 anos? Andocio Eu, alguém me chamou O que que foi? Calma Ó, Vini Eu fiz aniversário em abril, filho da puta Obrigado pelos seus beats Uma chuva Vai pro meu menino Vini, por favor Obrigado, meu amigo Eu tenho que esperar esse Agora eu vou sair também Porque eu vou ter que trabalhar Tem um filho da puta Vivo aí, escondido Em algum lugar agora É um só Ali, ali, ali Achei Ele que tem a show, Zafa Zafa, Zafa Corre daí, Zafa Corre daí, Zafa Não vai pra aquela loja Zafa, Zafa, Zafa Ele que tem a show, Zafa Na moral Zafa, tem uma loja aqui embaixo, Zafa Zafa Ele vai brigar, velho Ele tem, caralho Ele tem dinheiro pra chamar todo mundo, meu irmão Ele vai brigar 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 Eu vou matar essa merda, cara Vou ter que matar Hoje eu vou ter que matar Era bom, né, cara Se tivesse tiro amigo, né Um abraço pro Emerson Você é doido, é? Tá achando pouco, é? É desgraça Cara, o seu amigo Ele tá com O Abnamora Negócio de menino novo, pô Negócio de otaku O fogo amigo Ia ser maneiro pra burro, pô Maneiro pra burro Caralho Caralho Que expressão mais Mais favelado Zafa, tô chegando aí pra jogar o... Dá pra comprar mais um, pô Comprar agora Peguei a caixa Compre o padre Compre o padre I'm back, baby Boa mais que avião Eu, quem que eu pego? Ah não, só tá eu aqui no alto Foda-se Só tem gosto de ferro Vai trair o marido Vai trair o marido Vai trair o marido Me ensina a lua de mel Os caras vão se beijar Bora pra safe, porra Aqui não tem futuro não Cobayashi Pois é, né, velho Namora de chance é igual a rabo de boi, né Orelha de boi Longe do rabo e perto do chifre Olha aí Cadê o Harsha? Harsha tá fumando maconha de começar Meu querido Bear Muff Obrigado pelo seu super Seja muito bem-vindo Mais um laranja pro nosso procedimento do amor E da maravilhosidade do maravilha Seja bem-vindo, viado O pior que hoje tá bom Que negócio é esse? O negócio aí não funciona? Que isso, velho É, é a pessoa, filha da puta Tem Boston Medical Group, velho Pra isso Pra resolver problemas, né Não tinha nada não, na verdade Eu tava com o Melodotequê Não tinha nada aqui Garçom Traga mais um Bote inimigo assim, mano Eu quero que você tome no cu, Zanfa Ô, Diego, e aí, Zanfa? Tá mutada? Tá uma bagunça Tá uma bagunça Ô, Zanfa, você já foi melhor, velho Cara, que vindo, eu matei todo mundo ali Reviviam vocês dois Vocês tão só de criticância, velho Zanfa, você, Zanfa Você, Zanfa, não aguenta uma crítica, Zanfa Você é um estímulo, caralho De novo, ó, eu vi agora a safe Describe do rato Zanfa, faz meia hora que eu tô ouvindo pessoas falando que a minha gameplay dava um dagatilho e vontade de cometer suicídio, cara E você aí reclamando É porque o cara tava com o dedo no cu, o mouse tava no cu também Fale pro maconheiro, que ele nunca faz nada Ah, é assim mesmo É o infinito mais um, Daniel Eu vou morrer pra porra da safe, não acredito não, velho Parabéns Ai, meu pênis, velho Eu vou, viado Não, peraí, tô chegando Eu acho que vai de bom Como é que faz isso, viado? Segura a tab, imbecil, das costas oca Foga fora, né? Não, pata no cu Não, precisa de jogar, não, precisa de jogar, não Para, viado Não tô ligado, não, para dessa, não Que imbecil, velho Por que que você foi pra junto dele, Zanfa? Pra correr no gás junto com o cara? É, é, é Você é amigo, amor, não É, ué, você é amigo Um abraço pro Emerson Agora o Zanfa é meu amigo, fica perto É, vai sofrer junto com o meu bro ali Pegaram e eu vou sentir um fenda de peito junto com ele Caralho, tem louco Meu Jesus amado Deixa eu pegar o Lodalto ali Ah, rapaz, vou pegar esse Lodalto Tem que a gente, alguém que chutear aí, velho Que chutear, eu quero chutear O meu já tá, já tá posto Olha o tanto de tiro naquele mundo, velho Olha o seu, hein, que caralho Safe é minha caceta, meu irmão Deixa eu pegar aquele negócio aqui Volta, corre, vaza Bora sim, bora Pode ser, filho de uma puta Maconheiro, filho de rapariga O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Como é que tá aí? Olha lá o tanto de vagabundo, velho Olha o tanto de vagabundo aqui Só aqui tem quatro, pô Zafa, aí tem safe É, tem caba ali mesmo, ó Olha lá Inimigo avistado Caralho, não derrubou o cara? Caralho, velho Põe a cara aquele ali Ai, comei Nossa, esse tiro foi Matrix Olha, Zafa O resto é o homem, vai Caralho O pai me deixou quase nua Vamos embora, meu irmão Que derrubaraço do meu sutiã, velho Filho da peste Mal moral, Zafa Eu não agradeço a Cristo Aproveita e compra o Jorge nesse relógio aí Aproveita e compra a sutiã aí, que eu tô nu O Zafa aqui tá com dinheiro aí pra comprar o Jorge Porque meu amigo é esse tiro, pessoal Olha, fala o seguinte Compre o Jorge e joga o dinheiro Meu irmão, compre o cara, velho Meu Deus, mano Ele não entende que se a gente tomar tiro Bora, meu irmão Foda-se Pô, todo mundo morto É o squad do morto-vivo É o squad do morto-vivo Eita É o squad do fucking dead Negócio da peste Olha os grandes do cara O cara insiste no erro, né? Isso é buscar de gente grande, ô blind Tem um cabo aqui comigo Ô blind, me dá 500 conto aí Ô filho da peste Cadê, marca? Quem tá? Ô, já morreu Ali, 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 ali Tá vendo aí como eu gasto é 4 mil reais fácil? Ô, Fábio Peraí, Fábio Eu caí também desguarnecido ali, né? Cadê o cara, viado? Cadê o cara, viado? Você quer ver, você der a flaca pra mim Os filha da puta Tudo escondido Ninguém vai ver Filha da puta, velho Me protege, Zafa Que eu tô nu Tem um caba vindo de lá Oxi Me protege Que eu tô nu Que viadagem do caralho Zafa, guarda Guarda a retaguarda do menino aí, Zafa Zafa, o Zafa mutou a gente É o menino sereno O Zafa mutou a gente Eu não mutei, velho Eu tô aqui Tá Eu vou assistir o Zafa agora Porra Bora, Zafa Zafa, exército de homens O cara meteu O cara meteu um drift aéreo, meu irmão E me matou e foda-se O cara não vai se reviver, Zafa Eu tô com essa espetulação Boa noite Caralho Dona Jusilene, boa noite Você sabia que seu filho Flávio é homossexual? Pois é Oriente, seu filho Obrigado pelo seu 25º mês, degraude Tem não, hentai não, viado Vai se fuder, corno Obrigado pelo seu 25º mês Ele subiu uma chuva larápia dupla Por favor Obrigado Tinha vagina E aí ele tomou pra migulíro crescer O cara não é foda, velho O cara contou a história de vida Abre o coração com a gente Tá vendo? E no final das contas a galera faz uma matemática Que me deixa transexual Eu tô fudido, né? Mas se o Victor tomando hormônio pra crescer Ficou com 1,50m, quanto que ele tem? Cara, eu era pequeno, boi Era menor do que o natural Aí depois eu fiquei de boa Tem 1,73m, seu filho da puta Você que parece um varapau, seu mago Filho de rapariga Então ele tem 1,10m mesmo, né, velho? É, então Se o hormônio ficou com 1,50m Com 1,10m, acho que era 100, né, velho? Entendi, entendi Revelações É, velho Aguardando pra mobilização É melhor se aquecer Caralho, mano Cara, essa é a minha saideira Que eu tô com a cabeça doendo pra caralho, viado Aqui, eu vou ter que buscar a minha namorada na cadeira Ó, segurei Eu sou ladrão Cara, eu não sei, viu, Léo? Agora sou eu e você, meu gostoso Porque eu não sou um cara da briga, né, velho? Boa noite, meu Gui Sabe-me informar quando sua roda preta vai virar patrimônio público? Oxe Sindrai, obrigado pelo seu quarto mês, seu corno Tamo junto, mas não vai virar patrimônio não, filha da puta Minha, minha, minha professore Falou que não era pra usar nem arroba e nem x Porque os aplicativos de acessibilidade não detectavam isso, beleza? Meu querido, Helbert, obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo Cara, Léo É aquela coisa, eu não tenho medo de ninguém não, tá ligado? No medo de o VAB a gente se segura Se sustenta Mas não sei não Tudo pode acontecer Meu querido Hit 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 Ou é Hit Hit Obrigado pelo seu sub Seja bem-vindo Dois laranjas pro procedimento Obrigado, meus laranjinhas Tamo junto Suco de laranja Sucozinho de laranja Obrigado, Léo Obrigado, sim Pelo seu maravilhoso quarto Obrigado, Léo Sensato Chuva, Larap Meus meninos Por favor, obrigado, gays Essa galera não foi minha, não Foi, não Não, foi, não Então vamos pra onde? Aqui Vamos ali, tá beleza Você é queimado, meu amor Foi Roxinho Você não é um vilão Na verdade Você é o nosso herói Pra jogar sério É, não Essa é a saideira É o mesmo Joga sério Brincadeira Você acha que eu brinco Joga no videogame Você acha que eu brinco Setembro Pro nome Setembro Tô dando uma chance Pra eles vir Oh, caralho Se é que pode chamar Se é que pode chamar Estou chocado Ele é da puta Cadê o cabo Cadê o cabo, caralho Pô, os cabas tão longe Vamos, cibar Vamos, vamos ver aqui O cara foi lá pro Pra casa do general Você é doido Você tá sendo rastreado Pelo inimigo Eu tô querendo pegar a gente O cara foi embora, velho É Joleno Vamos, Joleno Eu tô sendo caçado, hein Ô, Joleno Resiliência Cara, mas eu não sou trans, caralho Resiliência Resiliência, né, velho Hashtag resiliência Mano, a gente vai A gente vai superar essa porra junto Nós é time Superar o que? Ninguém vai terminar não, Victor Pode deixar Cara, meu nome de nascimento é Victor, pô É foda admitir Na frente Não, o nome é na certidão, Victor Não, não Cara, eu tomei hormônio de crescimento Não foi hormônio feminino Ou masculino, não, caralho Era a vitória o nome dele Não é foda Não é força guerreira Vamos, vamos Vamos comprar o Vamos comprar o Lodato, bora Ali no banco ali, ó Vai no banco ali, ó Vamos comprar o Lodato, vamos comprar o Lodato Vai, vai Fasmofobia O que, pô, é fasmofobia, gordão? Não sei o que é isso, não Desculpa Cara, vocês tinham onda Vocês vão comprar Caralho, tem um negócio ali Eu não vi, não, viado Que tem um banco ali Tem um negócio ali, não Eu vou levar isso Pois é, tinha aqui, né, véi Eu tava indo junto com o Vito Olha que calmerda que eu fui Não, desculpa, véi Eu tava indo com o Vito Cara, eu tô sendo ofendido aqui Tô sendo chamado de travesti Por todo mundo, pô Mil e lá vai fumaça de pessoas Me chamando de travesti, caralho Mas o que que tem? Isso não é ofendido Não, não é que seja ofensa Eu jamais Jamais falei que era uma ofensa Jamais, nunca Então É tranquilo É Tranquilo Joga o dele, bom, com a placa Placa, placa, placa Placa, placa Placa, placa Ah, vou de sniper, véi Também vou Também vou Eu sou Cara, vou Testar isso aqui, véi Sniper, bora Não tem sniper, não Não, seja homem Sniper Eu jogo de pistola aqui, ó Ah, pronto Meu Deus do céu E aí? Placa Vai pra casado Salgado, vai tomar no lugar aí Eu tô precisando de um negócio aí Munição É, aí é sempre bom Bom pra carregar Eu tô meio com medo Cara, eu tenho um baro de sniper só, Vitor Eu tenho cinco só, véi Eu queria estar com pelo menos 30 FPS pra gente Não, Stephanie não Stephanie não, Jolena Shirley Dedeco, não faço ideia, véi Ele aceitou Tá bom Protegemos os anjos Vamos, vamos Acho que se juntar direitinho Não dá não pra comprar o negócio não Ele é caro Vamos matar a casada aqui Vamos, eu tô indo pra lá Ei, Jolena O que é que tá acontecendo Que você tá chegando Tarde da live, caralho Eles estão na loja aqui Vamos lá Inclusive caiu, bichinho Finaliza, então Como Tá protegido Finaliza se você é brabo mesmo Morreu, matei, matei Era boludo ainda É Questão de oportunidades Entendi, você está trabalhando Procurando trabalho, o viado Eu sou grata Oi O que você tá fazendo aí? Tá sobrando bala, né? Tem uns caras ali Eu fui fazer um teste Como é? Pega aqui essas balas aqui no chão E joga aí Só eu tô rushando aqui Que nem um imbecil? É, normal Eu tô aí também, velho Mas... Ei, pai de pet Tu vai se fuder, pô Não tinha nome de guerra não Filho da puta Obrigado, professor Dois de mergulho Pai de pet Desempregado Ai de frescura, meu irmão Os caras estão aqui no teto em cima O Allen O Allen tem razão Uma chuva larapa pro meu menino Pai de pet Cadê os caras? Cadê os caras? Parece o Ronaldo quando ganhou a copa Cadê os caras? Meu Deus Ei Um menino Fecha a porta, meu irmão Os caras com o bagunça Estão rolando aqui Dois rusharam em mim Dois rusharam em mim O seu aliado é o povo de vale O seu viver vai garantir a demobilização Tá, daí? Tinha dois aí, velho Olhe no céu Eu joguei o negócio ali Matou o cara, Zanf? Matei o cara O Zanf é meu amigo Depois que eu joguei um negócio ali Mataram dois? Porque tinha dois Sei lá, velho Matou todo mundo aqui já Pai de pet Filha da puta Pera aí que eu tô Acho que eu tô voltando já Só quero pegar minha arma Eu nunca tive isso não, Azaf É a minha Nunca teve incêxte na minha família não, caralho Não sei Não que eu saiba A pergunta da peste é essa, velho? Tomei morrer Boa noite, Johanna Obrigado pela presença, meu amor O cara tá lá nas galpoadas, lá Aliado remobilizando pra A.O Rapaz, eu perdi um gulag hoje Lá em cima, lá em cima, lá em cima, gente Lá em cima, cuidado Ué, em cima, ô, Júlio, em cima Ué, prédio Obrigado Ué, olha lá Ué, tem sete prédios aqui, Zof Ué, olha esse grande Obrigado Ali Errei Caralho, vocês são os filha da puta, não, velho Vocês são os filha da puta Bora Foi mó bonito O que ela virou foi Foi isso, né, velho Pois é, velho, é uma puta história foda Valores Pra no final Os caras me intitular um transexual Vai te humar no cu Oi Agora sou eu e você, meu braço É isso É o chão, porra É beleza Tamanho do chão É não Jamais Meu querido Alencar Obrigado Alencar Rava Pelo seu terceiro Benício Boa chuva Lá pro Alencar Obrigado Tamo junto Seu corno Filha da puta Bicho Foi uma puta história foda Massa A caixa vai cair aqui A caixa vai cair bem aqui Pra galera Respeitar os familiares E tal Aí depois Vitor travesti É igual a campanha do Presidencial É confirmado Agora Lula tem firmose Foi foda Quando a Etelania Fez esse post Lula com firmose E ele ficou Num trend top Puta que pariu Puta que pariu Não 89,90 por ano Ou 10 9,90 por mês Mas não tem roda preta Fal Obrigado Pelo seu maravilhoso Sub Quinto mês Sub Eu vou lá Por favor Obrigado Isso tudo é com Prime Prime Video Olha Eu vou comprar um revive Prime E dropar o resto do dinheiro Tem bastante dinheiro ali Eu vou fazer a mesma coisa Vou pegar seu dinheiro Ração da Jupira Cara Não consegui ainda Peraí A Anitta brigou Com a Jojo Todinho A Jojo Todinho Não tava na fazenda Que Eu vou roubar Que merda De conversa De maluca É essa Baconha Olha Os caras Tão descendo Um burro Os caras Tão descendo Vai tomar No coisa Aqui Obrigado Pelos seus Donates Seu desocupado Você realmente É um cara desocupado O Allen Tinha razão O Allen Nunca deixou ele ter razão Deixa eu falar Vamos lá Vamos lá Quebra ele Tô chegando Ali ó Tá na Cara eu não assisto não Viado Ah mano Como é que não cai essa miséria Mano Vai tomar no Vai tu viado Imagina o Zanfa na fazenda Fumando maconha Cuidado de bicho Cuidado brilho de olhar Pega Tão pingar aí Alvo da caçada derrubado Pinguei pra mim No túnel No túnel Onde tá o túnel? Ali Peguei meu amigo Agora é que eu atirei também Calma aí Tô vendo Nossa eu tô levando do outro lado Da onde? Da onde? Do outro morro Do outro morro Que outro morro? Bá no cu Pedei pra um cara Pedei pra um cara desse Pedei pra um caba desse Morreu Morreu Os caras do túnel ainda existem Já morreu O do túnel tá aqui ainda? É pra cá Cara, foi gente morrendo Zanfa Isso que aconteceu Cuidado aí Não tem muita brava aqui comigo Me xingando aqui Eu nem vi Fica tranquilo O João Leandro Vai dar tudo certo Agora sou eu e você Meu gostoso Eu tô tentando achar É do azul Do lado azul Gagomes Dropei o meu Dropei o meu Dropei o meu Matei Vai cair ali também Já foi Meu querido Gagomes Obrigado pelo seu Maravilhoso Submonaldo Eita porra Obrigado pelo seu Seja muito bem-vindo Meu gay Tamo junto Meu corno Corre Ó o gás Eita peste Vitor Onde é que tá esse cara? Cara, o cara tá em cima Cara, ele tá pulando Igual um maluco Velho Vai garantir Remobilização Ali Vitor Joga com o Skips Fábio Já vou lá O Vitor tá de saideira Que depois que qualquer coisa Tiver uma vaga lá Eu vou lá Avisa lá Cai de novo Véi Chama aquele cone Pra jogar um codizão Com a gente aqui também Sou viado E aí Eu valei Eu valei no grupo Caralho Mal Desgraçado Funciona Mas o Ele ia jogar esse bagulho Aí hoje Não, mas é pro outro dia Não precisa ser hoje não Quinta que vem Eu na outra Tanto faz Depois você vai ir com ele Ou não Você é puto E tem medo Caralho Eu vi Eu vi Eu vi seu esforço Aonde tá o cara Caralho Não, Cuco Não, Cuco Você gostou VTRS Cara, devia ter um botão Pra você Decidir colocar a máscara Antes do jogo Pois é, né Velho Eu também acho a mesma coisa Vai simbora Que lugar está aí Vai simbora Eu sei Eu vim ver Se você está precisando de ajuda Nossa, que bala Cara, MW tem 1,73 Viado Vai se fuder Que mentira Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Lion, caralho Obrigado pelo seu sub Seja muito bem-vindo Espreme E faz um sucozinho Pro nosso querido Lion, caralho Obrigado, viado Seja bem-vindo, velho Time Oi Se acalme Saca Pigmeel Eu não vou viajar pra Thalena Não tenho até medo Cara, não mata ninguém Por favor Vitor, se tu demorar muito Eu comprar o Crit Cara, eu tô esperando aqui, velho Pode comprar o Ataco Acho que do jeito que tá Vou sair Compre o Crit Aí ele joga o dinheiro Então Ah, o Zofa tem dinheiro já, né Não, Charles Eu não percebi Eu não percebi você Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Não, Bruno Cê é doido Bruno Ronin Obrigado pelo seu Segundo mês de subonância Meu corno De la Gana Molha Me Compo loadout, time Obrigado, Tiqueto Pelo seu Quinto mês Uma chuva larápia dupla Por favor Por favor, meu amor Meu amor Mozinho Mozinho Cara, se ele não tem dinheiro pra caralho Como é que a gente não tem mais dinheiro O que é essa? Hein? Hein? Olha, tem dinheiro na nossa frente Olha, cara Deixa eu pegar bala Que pariu Da seu Caralho Puta que pariu Robert Wall Robert Wall veio ao mundo Meu querido Jonathan Souza Agora sou eu e você Meu gostoso Isso Você vai ficar bem Vem comigo Levem um tiro Erinton Santos Obrigado pelo seu sub Robert Wall Nasceu Caralho Uma chuva larápia Pro meu menino Jonathan Souza Pro Tiqueto Pro Bruno Ronin E Uma laranjada Pro nosso querido Erinton Santos Por favor Cara, não é que eu abordo nem a car É que não deu pra comprar Não deu pra usar a car Estou decepcionado com você, Victor O que foi que eu fiz? Eu tava mutado Foi mal, viado Eu vou me retirar Porque a cabeça tá doendo pra caralho E vou aproveitar Vou buscar minha namorada